A primeira parte das quartas de final da Copa Libertadores vai tomando forma e o Internacional fica de olho esta noite num possível adversário da semifinal. Olimpia e Fluminense se enfrentam. Enquanto isso, do outro lado, Racing, Boca, Palmeiras e Deportivo Pereira também se enfrentam. Aqui em Porto Alegre, CT do Parque Gigante, o Internacional se reapresenta e começa a planejar a estratégia. Não só do Flamengo, mas também contra o Bolívar. O jogo de volta na semana que vem, que deve ter uma quebra de recorde maravilhosa na Casa Colorada. A gente vai falar sobre tudo isso. Então fica comigo depois da vinheta. Fala, Colorado! Fala, Colorado! Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar e as informações do nosso clube, porque tem muita coisa acontecendo lá no CT do Parque Gigante para a gente tratar. Faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, ativa a notificação. Eu vou fazer o seguinte, vou bater uma meta mais ousada, tá? 35 mil até dezembro. 35 mil ainda esse ano. Vamos fazer? Então, deixa o teu like, te inscreve, cara, bota ali o sininho, liga, ativa o sininho, porque a gente vai sempre ter muita coisa para falar do Inter aqui, que se prepara para enfrentar o Flamengo, o Campeonato Brasileiro, também Libertadores. Enfim, vem comigo aqui que a gente vai trocando uma ideia sobre o nosso Colorado. Ó, vocês estão vendo, né? Estou de volta na terrinha já, depois de uma, olha, longa e cansativa viagem, uma cobertura que eu acho que dá para dizer que dever cumprido, né? Não só pela parte do Internacional, mas aqui no que eu me propus a fazer para vocês, trazer as informações bastidores desde lá. E eu tenho alguns aqui, tá? Do que o Inter está se preparando, principalmente para o jogo contra o Flamengo. Ó, hoje à tarde, 15h30, tem a representação no CT do Parque Gigante, beleza? E aí, o Inter então vai fazer teste nos jogadores para ver quem é que está bem, quem é que está mal, como é que está a estafa muscular, como é que está a questão de fadiga e entender então para fazer o planejamento da próxima rodada. A tendência é que contra o Flamengo, no Rio de Janeiro, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no sábado, às 18h30, time reserva para misto. Já tinha falado para vocês aqui, né? Quem estiver bem vai jogar, mas a tendência é que seja um time bem descaracterizado do time titular. Por quê? Gente, foi um desgaste incrível. Olha só, olha os números, por exemplo, que impressionam. Eu estou pegando alguns exemplos, tá? O Arangues, por exemplo. O Arangues, que correu, olha só, 15km. E nesse período todo, foi um dos primeiros em passes certos, 85% dos passes certos, dos passes que o Arangues faz é certo. Desarmes, bolas recuperadas. Cara, é um absurdo o que o Arangues fez. Mais o Alan Patrick, que também correu 12km. Hoje, tem 4 gols e 3 assistências na conta dele. Agora, também, o Alan Patrick. Mais a questão do Gabriel Mercado, o René. O Bustos correu 12km na altitude. É um absurdo. O Johnny, 14km. Então, esses números, eles impressionam. O Rocher também, líder de defesas, é um absurdo se a gente for pegar o scout de cada um dos atletas. E aí, o Inter tem um entendimento seguinte. Titulares e reservas têm qualidades semelhantes. Em que sentido? A ponto de conseguir pegar e botar os titulares sempre quente na Libertadores. E os reservas começando um jogo no Brasileirão. E aí, entrando os titulares, à medida que as coisas vão, de repente, ou complicando, ou até mesmo precisando para botar mais um gol na conta. Alguma coisa do gênero. A tendência é que o Inter tenha um time muito semelhante ao que enfrentou o Corinthians, muito semelhante ao que enfrentou o Fortaleza, agora, no Rio de Janeiro. A ideia é, descansam os titulares, dão um ritmo de competição para os reservas, e tenta se manter a qualidade individual. Por exemplo, sem Arangues, Bruno Henrique. Sem Enervalência, Luiz Adriano. Sem o Wanderson, o Pedro Henrique. O Maurício, no lugar do Alan Patrick. E assim vai. Tendência, claro, como eu falei do time reserva, mas aí o cara vai pensar assim, ah, mas Ernest, a gente está a três pontos da Copa Libertadores. A três pontos do Z4 do Brasileirão. Eu vou dizer para vocês o que eu venho falando já desde a semana passada e o entendimento que o Inter tem. Tem de passar da quartas de final da Libertadores. O Internacional entende que não tem nada ganho. Um a zero é ótimo. Três pontos. Maravilhoso. Vantagem. Só que um gol, por exemplo, não é uma boa vantagem, porque um a zero aqui no Beira-Rio, vamos supor que dá um azarão, eles fazem um gol com dez minutos de jogo e se retranquem, então não conseguem fazer um empate. Para levar a vaga direta. Tem que ir para os pênaltis e tal. Então o Inter tem esse entendimento. Não está ganho. E a partir do momento que classificar na Libertadores, aí tem o tempo para descansar todo mundo e mais um mês até a semifinal. Em que o Internacional tem um jogo contra o Goiás, tem um jogo contra o São Paulo. E aí só nesses dois jogos, por exemplo, vão os titulares. Não só os titulares, mas aí com a tendência de fazer seis pontos e ficar um pouco mais livre. Não é tendência. A palavra não é tendência, mas é a expectativa de fazer seis pontos e aí subir e acender na tabela do Campeonato Brasileiro. O Inter não abriu mão do brasileiro, porque sabe que tem a questão do Z4. Mas precisa estar atento a Libertadores. São quatro jogos para levantar um caneco. Quatro jogos, sendo dois deles do Beira-Rio e um em campo neutro. Vocês têm noção do que nós estamos falando? Então, por exemplo, hoje à noite tem Fluminense e Olímpia. O Palmeiras meteu quatro no Pereira. Está praticamente classificado para a semifinal. Boca e Racing empatarem 0x0. Então tem essa questão de ainda não saber o adversário basicamente do Palmeiras. Então tu pode ir aqui ainda para o Rio de Janeiro ou para o Paraguai. Se for Rio de Janeiro, tu decide em casa. Se for Paraguai, tu decide lá. Então o Inter está focado na Libertadores nesse sentido. Uma última coisa que a gente tem que falar, tá? Que é bem importante. O Internacional vai fazer agora, na sexta-feira, vai abrir ainda a vaga para os ingressos para o campeão do mundo. E a tendência é que tenha esgotado os ingressos ainda na sexta-feira. Então assim, corre lá. Corre para garantir o teu lugar, para estar com tudo regularizado. De repente tu que é sócio, está faltando de repente pagar, não conseguiu e tal. Te organiza nesse sentido. Tu tem duas oportunidades até aqui no quadro social do Inter. Tu pode fazer uma nova associação, se tu por um acaso ainda não foi, não foi sócio e tal. Ou tu pode botar aí a tua mensalidade em dia e na hora tu consegue fazer o check-in e pegar o dinheiro. Pegar o ingresso. Beleza? Então são essas duas barbadas que eu estou te dando agora em termos de, vamos dizer assim, organização para esse jogo de terça-feira que deve ter lotação esgotada a mais de 50 mil pessoas. Vai ser uma festa absurda. Como o jogo é 19, não vai ter ruas de fogo. Até porque não vão nem fazer sinalizador nem nada, porque como vai estar durante o dia, se tu prejudica a rua, fica mais difícil ainda de acessar a Uber a Rio. Então é meio óbvio que os torcedores também não querem causar problema no trânsito e tudo mais. Mas vai ter o bandeirão. Vai lá no Twitter do Max Peixoto e dá uma olhada no Pix também para ajudar o bandeirão que a gente vai fazer, é o maior bandeirão de uma torcida organizada que eles querem quebrar recorde e tal. Dá uma olhada e ajuda. Beleza? Tamo junto, cara. Se tu chegou até aqui, valeu demais e a gente vai seguir falando. Tá confiante em quem, hein? Que a gente vai enfrentar, Olímpia ou o Fluminense? Aproveita, né? Vai lá na kto.com, utiliza o cupom Ernst, ganha 20% de freebet e bota uns pila no bolso. Beleza? Tamo junto, um forte abraço. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho